Conforme estava escrito no livro da profia Jesus Cristo foi nascido dentro de uma estribaria Viver iluminado pela estrelaguinha Por ser o Filho de Deus a Santa Virgem Maria Por ser o Filho de Deus a Santa Virgem Maria Nesse tempo o herói disse só de medo do Messia Mandou matar as crianças que na cidade vestia Quando a noite espaiou foi aquela correria Mas Jesus saiu fugido com seus pais na companhia Mas Jesus saiu fugido com seus pais na companhia Jesus foi o rei dos mercurias Ensinou sábio e doutor coisa que eles não sabiam Do povo por herede fizeram o que pediria Acusando o santo mestre de traição e covardia Acusando o santo mestre de traição e covardia Filado lavou as mãos, ser culpado não queria Me entregou Jesus ao povo sem saber o que fazia Lá no monte do Carvalho fizeram uma romaria Pra pegar Jesus na cruz que eles mesmo conduziam Pra pegar Jesus na cruz que eles mesmo conduziam No meio de dois ladrão foi lenta a sua ruminha Depois de ressuscitado para o céu ele subia Remir nossos pecados conforme ele prometia Só nos restam uma esperança que ele há de voltar um dia Só nos restam uma esperança que ele há de voltar um dia